Música Olha, eu estou em Paralpebas, o prefeito está do meu lado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu senhor. Tudo bem. Bastante coisa, né? Bastante, né? De um ano pra cá fizemos, né? Ao longo desse período, ao longo desses três anos, nós estamos aí com 260 obras. 260? 260, dos quais mais de 150 obras são obras grandes e estruturantes. Das obras de infraestrutura, nós temos essa aqui, que essa aqui é a entrada da cidade. Essa é a entrada da cidade, é a entrada da cidade. Uma das grandes preocupações nossa é a mobilidade urbana. Hoje nós estamos aqui, essa obra que nós estamos fazendo aqui, ela é o prolongamento da rua E. Temos a PA 160, certo? Que nós vamos terminar ela agora. Aliás, já está pronta, né? Está no retoque final. Bom, temos mais uma, além disso. Temos mais uma, que é a Faruque. Faruque. É, a Faruque é uma que dá acesso até as Palmares, né? Ela dá acesso até a Palmares, até ali na rodoviária, na ferrovia, né? Na estação ferroviária. Bom, olha, aqui o pessoal está trabalhando... O prefeito, isso termina esse ano, hein? Mais 60 dias, ela estará pronta, a primeira etapa. Essa obra é uma obra muito grande, é uma obra de envergadura. Se são tudo, aqui é feito com recursos municipais? Todos os recursos municipais. Eu acredito que vai terminar a gestão, essa primeira gestão, prefeito, com quantas obras vão ser acrescidas aí nesse... Até o final do governo? É, até o final do governo. Eu acredito que em termos de 290, 300 obras. O Alexandre, através da Ivo Amaral, atende a Prefeitura aqui e o Marquinho, fica aqui Marquinho do lado, através da Gama também. Eu estava comentando que eu gostei muito do trabalho que vocês fizeram, daquele livro, que é a prestação de contas das obras. Porque é assim, ah, é a centésima, décima obra. E aí o secretário falou assim, não, falar é fácil, eu quero mostrar, né? É, está aqui a obra, né? É, isso inclusive é um problema, porque dá muito trabalho para a gente também. Porque o homem não para de fazer obra. É obra atrás de obra, obra atrás de obra. Então o livro que foi lançado um ano atrás está completamente defasado já hoje. Exato, porque aqui não para, a máquina continua trabalhando o tempo todo. Sabe aquela situação, Marcelo, quando você tem que trabalhar um produto para ser vendido? Nós temos o prazer de trabalhar um produto fácil de ser vendido. Porque a administração de Vomir Queiroz Mariano é uma administração que você percebe obras estruturais na cidade inteira. E ele não para. É uma pessoa extremamente dedicada. Isso fica mais fácil no nosso trabalho. O gestor que está procurando obra para mostrar, aqui tem mais de 260. Que bom, que bom. Feliz o povo de Paraupepas. A gente vai dar uma andada na cidade, rápido. Olha, eu estou com a Arnille, que é diretora administrativa aqui da UPA. E com o prefeito, eu não conhecia a estrutura da UPA. E confesso que já tinha escutado falar muito bem. Mas ela tem quanto tempo essa aqui inaugurada? Essa UPA aqui tem um mês e alguns dias. Foi inaugurada no dia 27 de janeiro. Foi feita com recursos, 100% recursos próprios. Essa foi feita com recursos próprios. A manutenção, a partir de agora, do segundo mês, que ela está sendo cadastrada junto ao governo federal, começa a vir uma parte do governo federal também para manter. Qual é a avaliação que você faz disso, no termo de equipamento desse local? Olha, os equipamentos que nós trabalhamos aqui são todos de primeira tecnologia. Então, todos os equipamentos que nós temos aqui na UPA são coisas de ponta. Agora, a gente está onde aqui nesse espaço? Esse setor aqui é o setor da UCI. A UTI é natal aqui no Hospital Novo. O maquinário moderno, né? O maquinário moderno, tudo de alta tecnologia. Tanto aqui nesse setor, quanto os demais também. Toda a parte de maquinário, ela foi comprada, tudo de alta tecnologia e novo. E, assim, como o prefeito disse, algumas situações já foram montadas. Além desse setor, nós temos outros montados, como o bloco cirúrgico, da parte obstétrica. Temos também uma coisa inovadora que vai ter que ir dentro do município, nesse hospital, que é a parte de maternidade, onde a gente vai tentar trabalhar com o nascimento prematuro, de uma forma mais, assim, qualificada. Também a parte de imodiálise, né, senhor Valmir? Que a gente vai ter aqui dentro do município. Não existe ainda? Não. Quem dá cobertura pra gente hoje é Marabá, via pactuação, que é referenciamento, né? E aí, a partir de agora, a gente vai conseguir ofertar aqui pro município. Então, assim, além daqui, a gente ainda vai conseguir também agraciar os outros municípios ao redor. Então, é uma conquista muito grande. O secretário de obras aqui do município está tocando essa obra do hospital. É uma obra difícil de ser feita, não é? O hospital sempre é difícil, né? É uma obra bastante complexa, né? Ela envolve várias instalações especiais, como instalação de gases, instalação elétrica, a parte de telefonia, sonorização, câmara de TV. Então, é uma instalação bastante complicada e que a gente precisa estar toda sincronizada, esses sistemas trabalhando juntos. Eu estava andando com o prefeito no carro, ele mostrando algumas avenidas. A gente tem as imagens das avenidas que estão sendo feitas. E eu falei assim, prefeito, mas me dá a impressão de que é praticamente um anel que está se formando na cidade, com essas duplicações. Ele falou, Marcelo, é praticamente isso, é isso? Isso. A ideia é que a gente tenha um anel viário de alto fluxo, para que a gente tire o tráfego pesado de dentro da cidade e esse tráfego fique realmente ao entorno dela. A gente tem uma escola como essa que ele acabou de entregar faz um mês, tão bem feita, com tantos espaços importantes de recriação, de cultura, pensando na comunidade não só para dar uma sala de aula para estudar, mas pensando também numa parte de recriação, de envolvimento. Tudo é um ambiente, tem a parte de recriação, tem a parte de informática, tem a parte de leitura, aqui é um ambiente de estudo. Agora, você é diretora da escola, tudo bem? Quantos alunos nós temos aqui matriculados? No município, 800 alunos, inicialmente, mas está chegando matrícula todos os dias. As melhores recordações que a gente tem são da época que a gente estudava, da escola, não é isso? Não é isso, não é isso? É verdade. É a parte que marca mais a infância, não é? É isso aí, então você vai ter um, vocês estão oferecendo um espaço realmente digno para esses alunos. Qual é o nome desse conjunto? Aqui é o Residencial Vale do Sol. Residencial Vale do Sol. Qual as casas são? São 500 unidades. 500 unidades já entregues. Todas entregues. Todas entregues. Isso aqui foi tudo recurso do município, tanto a compra do terreno, quanto a construção das casas, parte de esgoto, pavimentação, tudo. Isso aqui faz parte daquele grande projeto de desfavelamento, que teve pessoas que não queriam apartamentos, não queriam apartamentos quando nós fizemos a desmobilização do Morro de Chapéu. Então, nós optamos por isso aqui, são 500 unidades, estão entregues e tem área disponível, nós estamos fazendo uma parceria com a Vale, através daquela Fundação Bento Rubião, onde nós vamos fazer mais 500 apartamentos. E agora você está fechando um convênio com a UEPA. Exatamente. É o tão sonhado curso de medicina? Olha, o curso de medicina, não de início, mas já é um grande passo. A partir do momento que a gente traz a UEPA, que a gente termina o hospital, transforma o hospital em um hospital escola, aí para o futuro nós teremos condições de trazer, não tenha dúvida, que nós traremos a medicina. De início agora, nós já vamos trazer enfermagem. Enfermagem. É, nós vamos trazer agora enfermagem, vamos fazer fisioterapia. Fisioterapia. Isso, de início, né? De início. Vamos trazer também engenharia de comunicação, certo? Nós vamos trazer... Outra coisa que eu também queria falar com o senhor rapidinho é o seguinte, a última vez que eu estive com o senhor, o senhor estava me contando a respeito daquele projeto dos tanques de peixes para os produtores rurais, uma parceria que vocês estavam fazendo. Como é que está isso? Perfeito. Nós fizemos, nós demos um apoio bastante grande na nossa agricultura. Bom, perfeito, olha, eu vou voltar no aniversário da cidade, que vai ser dia 10 de maio, porque vai ter a inauguração do hospital que vocês viram. Olha as imagens do hospital, tem imagem aérea, está ficando bonito esse hospital. Então a gente vai voltar para o aniversário, quantos anos vai ter a cidade? Quantos anos vai fazer a cidade? 28 anos. E aí a gente vai poder mostrar outras coisas também. Prefeito, eu te agradeço, viu, a tua atenção, disponibilizar esse tempo, ficar com a gente, andando, mostrando as coisas aí. E no fundo é só uma parte, né? É só uma parte, né? São 260 obras, né? Tem muita coisa para mostrar. Olha, essa visita que a gente fez a Paraupebas, eu aproveitei e passei aqui com o Bracho para conhecer a Câmara Municipal, que eu não conhecia, o Brasil Presidente. Foi capa da última edição da Revista Bacana. Cadê a Revista Bacana? Foi capa da última edição da Revista Bacana, está aqui. Rapaz, ficou bonito, nem parece que é baixinho. O que você está? Você está bem? Muito bem. E o Brasil estava andando na cidade, até que ponto essa crise do Brasil está impactando na cidade de Paraupebas? Olha, Bacana, na verdade a crise do Brasil, ela tem impactado sim Paraupebas, por quê? Porque a nossa economia hoje, ela é baseada no minério de ferro e foi quem mais teve perca com essa crise econômica. Mas a crise que mais impactou Paraupebas foi a crise política. Isso, ano de 2015, praticamente nós perdemos ele, mas o prefeito, apesar de tudo, ele não perdeu o foco. Onde você anda hoje tem obra na cidade, obras terminando, obras terminadas, obras sendo inauguradas, hospitais, a PA-160, postos de saúde e assim vai. São muitas obras no município. Então, eu acredito que a crise maior que nos abateu aqui foi a política. Agora, me fala uma coisa. Existe um estudo, Brás, que tente mudar essa matriz econômica para que a cidade fique menos dependente do minério? Olha, estudo existe sim. Quando o prefeito Valmir assumiu, ele trouxe o Instituto Paul Haddad e fizeram todo um estudo de viabilidade econômica e tem vários estudos. Agora, nós não conseguimos ainda, foi colocar em prática uma outra matriz econômica. E essa nova matriz seria o quê? Esses estudos dizem o quê? Seria, que tipo de atividade? Nós temos várias atividades. Uma delas seria o ecoturismo e a outra a agricultura familiar. E até a questão também do nosso polo industrial aí, nós temos um distrito. A história da S11D que está sendo feita em Canaã, dá um medo em vocês? De repente, a Vale está criando a S11D em Canaã e pode esvaziar Paraupebas, a produção de Paraupebas. Como é isso? Não, na verdade não dá esse medo não, até porque é uma vizinha nossa e como a nossa cidade, ela hoje, está bem mais estruturada, deságua quase tudo aqui. As compras são maiores aqui em Paraupebas. Toda a demanda, ela termina Paraupebas sendo beneficiada com isso. O que a gente fica triste e é obrigado a ter é que hoje o projeto está se instalando e nós sabemos que ele é todo feito de uma forma diferenciada do de Carajás. Bom, gente, é isso. Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais imagens aqui da cidade de Paraupebas, vocês vão ver comigo aí. Bom, gente, é isso.